Interessa! Tem que ganhar! Faça o melhor de cada um na sua posição! Ganhe o jogo! Música Hoje então, rapaziada, é espírito de mata-mata. Na verdade, é só mata. Porque nós não vamos dar brecha pros caras. É mata, é de ir pra lá. Nós vamos matar os caras, sabe por quê? Porque assim, se a gente encarar isso como decisão, foda-se nos outros jogos. Se o campeonato acabar amanhã, se a gente ganhar hoje, nós vamos subir. É isso que importa. Então a nossa cabeça tem que estar somada. Mata! Decisão! Sempre pensar em pontos correntes, é decisão, rapaziada! Música 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 Música